E a campanha de vacinação contra a gripe vai até sexta-feira. Idosos, gestantes e crianças fazem parte do público-alvo. Só no estado de São Paulo, o número de mortes provocadas pela doença quase triplicou em maio. E em todo o país, 374 pessoas morreram neste ano. Até o início de junho, pouco mais de 40 milhões de pessoas tinham tomado a vacina. O número corresponde a 75% do público-alvo da campanha. Mas 13 milhões ainda têm que procurar os postos de saúde. Devem-se vacinar professores das redes pública e particular, profissionais da saúde, crianças com idades entre seis meses e cinco anos, grávidas e mulheres que tiveram parto até 45 dias. Idosos a partir de 60 anos, indígenas, portadores de doenças crônicas, funcionários e detentos do sistema prisional também estão na lista. A vacina deste ano protege contra três tipos de vírus da gripe.